Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, ótima, ótima. Hoje estou aqui para cumprir o vídeo que está aí no título, tag minha escola. Como eu postei dois vídeos sobre voltas aulas com o meu material escolar 2017 e organizando a minha mochila, eu decidi trazer esse vídeo aqui para tirar algumas curiosidades sobre a minha escola para vocês. Então já se inscreve, ative esse sininho para me ajudar, por favor. E agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pergunta número 1. Você estuda em escola pública ou particular? Pública e sempre estudei. 2. Sua escola fica perto ou distante da sua casa? Muito, muito, muito perto mesmo. É uma quadra, assim, muito perto. 3. Você estuda no período da manhã ou tarde? Na manhã eu tenho realmente mais preferência. Parece que o tempo passa mais rápido, né? Pergunta 4. A sua turma é comportada ou bagunceira? Depende. Então, se é um professor mais, assim, brabo, mais exigente, eles são os andinhos da turma. Mas se é um professor, assim, mais na dele, que não liga muito para os alunos, aí eles são muito bagunceiros e maliciosos. Eu, hein? Não sou dessas. 5. Você é dedicada nos estudos? Eu, hein, gente? Não. Vou parar esse vídeo. Não tá. Tô brincando, gente. Só porque é de escola eu não vou parar. Até porque o importante é vocês saberem um pouquinho mais, né? Bom, mas eu sou bem dedicada, afirmando aqui pra vocês, porque eu me importo bastante com a nota que eu vou tirar. Seja um décimo, qualquer notinha, eu já fico maluca. 6. Você é popular? Não, e nunca fui. Mas eu também não sou daquelas que você fala Ah, Natália, nunca vi essa daí. Também não sou assim. Só esse ano, né, que eu não tô, tipo, não conheço basicamente ninguém. 7. Você tira notas boas ou ruins? Boas. Por exemplo, se a média for 60, eu tiro sempre 70 acima. Mas se a média for 70, eu já não sei, porque esse bimestre ainda não começou as provas, e aí não tem como eu responder. 8. Qual é a sua matéria preferida? Eu não tenho matéria preferida, eu me dedico em todas iguais, mas não tem uma assim que eu falo Ah, eu amo essa matéria e me derreto em cima dela. Não. 9. Qual é a matéria em que você tem dificuldade? Não preciso nem pensar pra responder, que é geografia, gente. Porque geografia envolve tudo. Quem aí também tem dificuldade? Deixa aí nos comentários. Meu Deus. Geografia envolve história, envolve matemática, português. Parece que é uma mistura de matérias que deixa a sua cabeça explodindo. Mas é isso, né, um vídeo bem curtinho aqui, só pra falar um pouquinho aqui pra vocês. Então, um bem beijo. Ah, analisa aí embaixo o que vocês acharam, conta um pouquinho como é essa escola. E agora sim. Fui! Tchau, 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 tchau.